Sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje vou recapitular a história de um filme de terror apocalíptico americano de 2014 chamado Remanescentes, Esquecidos por Deus. Antes de começar, quero pedir a todos que estiverem chegando agora no canal e não forem inscritos para se inscreverem. E se curtirem o conteúdo, deixem um like para fortalecer o trabalho que é feito aqui no canal. Agora sem enrolação, bora para o vídeo. Quando o filme começa, vemos Tommy gravando mensagens para o dia do casamento de Dan e Skyler. Jack prega uma peça em Tommy tirando o sarro dele enquanto grava. Jack pega a câmera e diz a Dan o quanto todos o amam e o apoiam. A amiga de Skyler, Lauren, chega atrasada mas para para dar uma mensagem a Skyler e Dan para colocar as necessidades um do outro em primeiro lugar. Em outro lugar, Tommy filma Skyler dando toques de última hora na decoração do casamento. Alison também está ajudando e tenta fazer com que Tommy ajude também. Mais tarde, durante o casamento, Tommy configura uma câmera e desce com Lauren, seguido por Jack e Alison. No altar, o casal diz sim e são declarados marido e mulher. Todos aplaudem e o bolo é cortado. Tommy traz um bolo para Alison, mas ela diz que está de dieta. Tommy pergunta a ela por que ela não está como sempre. Ela confessa que está chateada por Jack ainda não ter a pedido em casamento depois de sete anos juntos. Em outro lugar, Skyler intencionalmente joga seu buquê em Alison e Jack expressa sua frustração com o ato. Um tempo depois, Alison está visivelmente chateada e vai embora. Jack a alcança e pede que ela não vá, mas é interrompido por Tommy gravando. E Alison vai embora. Mais tarde, Tommy está no elevador com os pais de Skyler e pergunta qual o segredo do casamento deles. Eles deixaram Skyler saber que seu casamento foi perfeito, mas de repente, as luzes começam a piscar. Os pais de Skyler entram em colapso e Tommy procura ajuda. Ele vê a sala de recepção em caos quando várias pessoas caíram no chão. Ele desce as escadas e encontra Jack, Dan e Skyler com Lauren, que está deitada no chão. Tommy diz a Jack que os pais de Skyler estão no elevador. Então, Skyler acaba ouvindo também. Tommy e Jack vão encontrar Alison e sai para ver ainda mais caos acontecendo nas ruas. Eles correm de volta para dentro quando um terremoto ocorre e todos fogem quando os destroços caem ao redor deles. Um som penetrante de trombeta faz com que todos parem, mas o som diminui. Tommy informa ao grupo a localização de Alison e eles correm novamente para a segurança quando um raio atinge a área. Enquanto se dirigem para Alison, eles especulam o que poderia ter causado esses eventos horríveis. Skyler afirma que os eventos são o fim bíblico para o mundo. Tommy diz que o que está acontecendo é baseado na ciência, não na fantasia. À medida que avançam, grandes pedaços de granizos começam a cair do céu. Todos se abrigam em uma biblioteca próxima, mas o grupo perde Skyler. Todos se separam para vasculhar a área e Tommy acaba encontrando Sam. Ela tenta se apresentar, mas Tommy se apressa em sua busca. Ele finalmente encontra Skyler e ela está procurando uma bíblia. Sam entrega uma a ela e Skyler procura uma passagem específica. Ela lê uma passagem na bíblia que diz que granizos cairiam do céu e afirma que não deveria estar nessa situação porque ela sempre foi à igreja. Ele sai para encontrar Alison e Tommy sugere que ela pode estar em uma igreja próxima. Ele pergunta como ele sabe disso, mas o segue de qualquer maneira. Skyler não quer sair, mas Sam concorda com Tommy que todos devem ir. O som penetrante ecoa novamente e eles encontram um avião caído. Enquanto eles continuam, Skyler começa a orar e eles ouvem a mesma trombeta alta de antes. Ouvindo algo no céu, eles procuram a fonte, mas Skyler é arrebatada por uma criatura desconhecida. Ele a deixa a uma curta distância e o grupo corre para ajudá-la. Ela está ferida, mas está viva. Enquanto eles procuram segurança na igreja à frente, o pastor Shy abre a porta e eles entram na segurança da igreja. Eles seguem para o santuário onde o pequeno grupo se reuniu. Tommy pergunta ao pastor Shy se eles estão seguros e ele responde que estão. Todos eles se apresentam enquanto Jack vê Alison correndo para abraçá-la. Alison pergunta onde Lauren está e eles precisam dar a má notícia a ela. Em outra sala, a enfermeira Rachel pergunta o que causou os ferimentos de Skyler. Rachel limpa as feridas, enquanto Dan conta a Skyler a história de como eles se conheceram para acalmá-la. Tommy pergunta ao pastor Shy o que está acontecendo fora da igreja e ele diz a Tommy que o arrebatamento está acontecendo. Tommy não acredita nele, mas o pastor Shy continua alegando que todos têm as mesmas evidências, mas cabe a cada um tirar suas próprias conclusões. Tommy acha que talvez os alienígenas tenham sido os responsáveis pelo ataque de Alison e o pastor Shy ri dele e diz que eles descobrirão eventualmente. Mais sobreviventes chegam à igreja e uma senhora está grávida. A enfermeira Rachel dá à luz a criança, mas a criança está morta ao nascer. Tommy vai com o pastor Shy cavar uma cova. O Tommy pergunta se o pastor sabia que o bebê iria nascer morto. O pastor Shy admite que sim, alegando que o bebê é inocente. O pastor Shy continua a cavar explicando que Deus levou todos os crentes e almas inocentes para a vida eterna. Ele diz a Tommy que sua família foi levada e que ele veio à igreja depois disso. Tommy pergunta por que o próprio pastor Shy não foi levado e ele dá a entender que embora fosse pastor, ele não tinha uma fé real. Mais tarde, na noite, Tommy assiste as gravações anteriores do casamento e Jack sai para vê-lo. Tommy pergunta qual é o plano e Jack quer ficar na igreja, dizendo que não sabem o que está acontecendo lá fora. Eles são interrompidos por batidas nas portas e no teto da igreja, alguém gritando para entrar. De repente, um corpo bate na janela da frente de Tommy e Jack é puxado para longe. Depois, Tommy grava a si mesmo e se prepara para confessar a Allison, mas é interrompido por Sam. Ela pergunta o que ele ia dizer a Allison e ele afirma que é complicado. Ele finalmente confidencia que a ama desde o primeiro dia em que a conheceu e quer que ela seja feliz. De volta ao santuário, as pessoas assistem a uma reportagem sobre o arrebatamento sendo rotulada como Síndrome da Morte Instantânea. Eles veem incidentes semelhantes em todo o mundo à medida que as pessoas são arrebatadas de todas as esferas da vida. Jack lembra de uma conversa anterior com Allison. Eles pedem desculpas um ao outro. Allison está feliz por ele ter ido procurá-la. Ele pergunta há quanto tempo ela frequenta a igreja e pergunta por que ela nunca contou a ele. Na área da cozinha, Sam assiste a um vídeo de família do aniversário de sua mãe. Tommy aparece e pergunta onde os pais dela estão e ela diz que eles foram levados. Tommy pergunta por que Sam ainda está aqui e ela responde que é uma boa pessoa, mas não é do tipo de igreja. A dupla assiste a mais reportagens e vídeos dentro do santuário especificamente sobre os estranhos padrões climáticos que acontecem ao redor do mundo. Em um corredor isolado, Dan está cuidando de Skyler que ainda está fraca por causa dos seus ferimentos. Tommy está sozinho assistindo mais gravações do casamento. Enquanto isso, Jack confessa a Allison que não sabia porque estava esperando tanto para se casar com ela, mas ainda a ama muito. Tommy percebe isso e interrompe enquanto Jack tenta propor casamento. Ele mostra o clipe do ataque de Allison enquanto o pastor Shai também vem assistir. Ele cita a bíblia afirmando que o quinto som da trombeta abre o abismo e descreve não apenas os acontecimentos ao redor do mundo, mas as criaturas que estão atacando as pessoas e até mesmo a criatura que atacou Skyler antes. Eles desaceleram o clipe para ver uma imagem do que atacou Skyler. O pastor Shai chama essas criaturas de os caídos. Ele também afirma que a situação do mundo só vai piorar com o tempo. De volta ao corredor, Skyler ainda sofre com o ferimento. Ela chora que sua ferida está queimando e que ela precisa sair da igreja e precisa ser contida. A enfermeira Rachel diz que precisa de antibióticos e que tem alguns em seu carro. Dan, Johnny e Jack se voluntariam para pegá-los apesar do perigo. Apenas Dan e Tommy acabam saindo e correm para encontrar o carro da enfermeira Rachel. Eles encontram o carro e tentam ligá-lo. Dan rasga o banco de trás procurando pelo remédio e o encontra. Um dos caídos os encontra e ataca o carro. Eles conseguem escapar correndo de volta para a igreja. Uma vez lá dentro, Dan entrega os antibióticos à enfermeira Rachel. Mais tarde, Tommy grava Allison e pergunta se ela tem algo a confessar. Ela diz que não e Jack pergunta por que ela ainda está filmando. Ele ainda acaba confessando dizendo que a situação não vai vencê-lo. Tommy então questiona por que Jack demorou tanto para descobrir que ele ama Allison. Jack pega a câmera e confronta Tommy sobre seus sentimentos por Allison. Ele admite seus sentimentos e Jack o ataca, mas Allison o interrompe. Dan também admite que traiu Skyler antes de se casarem. Allison diz que não importa agora, mas Dan discorda. Jack chama Tommy de idiota e vai embora. Mais tarde, a enfermeira Rachel verifica Skyler, cujos ferimentos pioraram. Ela diz que a infecção está se espalhando e Skyler precisa de algo como um antídoto. Dan quer ir ao hospital, mas Tommy o impede. Tommy diz que os caídos só atacarão à noite, então ele deve esperar. Tommy encontra o pastor Shy em seu escritório e ele diz a Tommy que não é tarde demais para acreditar. Ele diz que é tarde demais para eles serem levados pelo arrebatamento, mas ainda há esperança. O pastor Shy entra no santuário e se apresenta à congregação. Ele confessa suas falhas como pastor, se autodenominando falso. Ele chama isso de alerta de todos para seguir o caminho difícil para a vida eterna. Ele é interrompido por batidas altas nas paredes e tetos da igreja novamente. Todos correm para o porão em busca de abrigo, mas encontram a enfermeira Rachel desaparecida. Eles ouvem um dos caídos acima deles e ouvem a enfermeira Rachel na porta. Infelizmente, ela é arrastada assim que eles abrem a porta para resgatá-la. De repente, o pastor Shy diz que o caído está lá para pegar ele. Ele sai de dentro e se sacrifica pelos outros. Na manhã seguinte, eles abrem a porta do porão e voltam para o andar de cima. Vendo o santuário em ruínas e o pastor morto, eles saem. O grupo chega ao hospital para encontrá-lo praticamente abandonado. Levando o Skyler para uma cama, eles não conseguem encontrar nenhum remédio. Jack vai procurar um médico e antes que Tommy possa se juntar a ele, Alison diz para ele ter cuidado. Enquanto o resto do grupo espera, Sam conta a Alison sobre sua teoria e o que acontece quando alguém morre. Alison diz que algumas pessoas acreditam na teoria dela como prova da existência de Deus e que eles também acreditam. De volta ao andar de cima, Tommy e Jack continuam sua busca entrando em uma sala cirúrgica escura. Enquanto isso, Alison ouve um dos caídos abaixo deles e até alerta Tommy e Jack no andar de cima. Eles vasculham outro corredor depois de um banheiro sem encontrar nada lá embaixo. Skyler acorda e diz a Dan que ela o perdoa por tudo e que ela nunca teve fé, embora fosse a igreja. Ela vê uma luz em sua visão e morre nos braços de Dan. Alison começa a rezar e Dan pergunta amargamente por que ela reza para um Deus que permitiria que coisas como essa acontecessem com Skyler e se afasta. Alison pede para Sam gravá-la enquanto ela confessa sua falta de fé, mas é interrompida por uma criatura próxima. Enquanto isso, Dan está do lado de fora gritando com raiva para Deus. Tommy e Jack vêm isso e pedem para que ele pare. Dan finalmente para de gritar, mas é morto logo depois por um dos anjos caídos e jogado para longe. Enquanto isso ocorre, Sam ainda está gravando Alison e vê outro caído pela câmera do telefone. Jack e Tommy correm em escada abaixo para tentar encontrar Sam e Alison, mas elas estão desaparecidas e descobrem que Skyler já está morta. Tommy encontra o telefone de Sam próximo e assiste a última gravação. Ele assiste até o fim quando Alison é atacada, morta e jogada longe. Jack encontra o corpo dela quando Sam sai do esconderijo e abraça Tommy. Tommy diz a Jack com o coração partido que eles precisam sair para encontrar um centro de assistência. Jack insiste em ficar com Alison e quando Tommy tenta fazê-lo sair, Jack o ataca dizendo que não há mais nada que ele queira do lado de fora. Eles saem do hospital eventualmente à noite e vão para o centro de assistência. Enquanto eles acampam ao redor de uma fogueira, Sam mostra a última gravação de Alison para Jack e Tommy. Ela afirma que encontrou a fé real e que todos têm que fazer uma escolha e que ela escolheu Deus. Jack sai e se encontra com o pastor. Tommy percebe que os caídos são atraídos pela fé e tenta avisar a todos procurando por Jack. Jack está sendo batizado quando um caído o ataca, matando ele. Sam diz a Tommy que eles têm que fazer uma escolha de fé e que ela também escolhe Deus, deixando Tommy. Os caídos descem do céu em massa e Tommy é atacado e arrastado para longe quando a gravação final é cortada. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Nos vemos no próximo. Obrigado você que assistiu o vídeo até aqui, espero que você tenha gostado do conteúdo, espero que você tenha gostado desse filme. Se gostou deixa o like e nos vemos no próximo vídeo. Tamo junto!